E aí galera, beleza? Esse paguá é uma bicha de primeira, o cara gosta mesmo de ser bicha, não tem jeito. Depois eu dou um salve para o pessoal aí. E aí 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 Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Come on, come on, come on, everybody say Yeah, come on! Kick in the bass, I like it deep I work night times, I don't sleep, strive to be the best I can Don't judge a person till you know the man's two brothers On the fourth floor and the Baron MC got rhymes galore I don't play, I ain't no toy, and that's because I set, old boy The work is done, money in my pocket I heard the jam, and I rocked it Shake that ass, go berserk Don't just stand there like a jerk I'm old, ask a lady, take a chance Now let me see you dance I'm the freak, can you tell? And I just can't help myself Come on, come on, come on, everybody say Yeah, come on! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?